Só pra vocês saberem, essa mesinha aqui foi a mesa construída na época da casa, em 1948. É a mesma mesa. E meu avô sentava aqui, quando ele tomava a pinguinha dele que fazia aqui, comia o tomate dele, o azeitona, ele sentava aqui à tarde e ficava aqui à tarde e depois ele ia descansar. Essa mesa aqui tem história, viu? Sentei muito com meu avô aqui. Muito. Boas lembranças. Só quem viveu, quem viu, viu, amiguinho. E eu falo pra isso aí, eu sinto de não conseguir olhar assim pra parede, tudo que eu já vi, que eu vi, jogar na parede o que eu vi, o que eu escutei, um filminho, se eu conseguisse passar isso na parede, ia cair o queixo de todo mundo, viu? As coisas que vocês iam ver, o que eu vi. É muito sério isso aí. Ó, nós vamos fazendo então a cauda bordalesa que eu fiz a quantidade certa pra 5 litros. Porque essa maquininha é 5 litros, né? Como ele me falou, o Carlos não ia vir. Ontem à tardinha ele me ligou. Ah, eu vou lá, eu vou levar o quadro pra você, vou aproveitar, você fala da bordalesa, que o Virgílio tava vindo hoje pra ver mais um enxerto verde, né, Virgílio? Aí foi bom hoje, porque falou-se de tudo, né? Aí eu preparei esse 5 litros pro... Deixa eu pôr aqui o quadrozinho. Eu preparei esse 5 litros pro Carlos, nessa proporção, que foi bom hoje, viu? Mostra tudo. Ó, você vê que no fundo, ó, fica sujeira, ó, quer ver? Não parece? Por que que eu tô coando outra vez, ó? Olha o fundo do balde, ó, não sei se vocês conseguem ver se tá escuro ou não, ó. Ó lá dentro, ó. Eu vou passar o dedo, tá? Ó, olha. Ó meu dedo. Tá cheio ainda de sujeira. Olha, se eu botar isso aqui direto e entupir o bico, ó. Outra vez eu coei. Sempre coando duas, três vezes, viu, pessoal? Não é pouca coada, não. Ó, olha o que ficou outra vez. Ó, outra vez, hein, do fundo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Outra vez, hein? Parecia que tava coado, né? Mas, ó, vou passar o dedo. Olha. Ia entupir o bico ou não ia? Então, duas, três coadas. Não tenho dó, gente. Senão vocês não conseguem pulverizar, você perde a maquininha, viu? O cara fica nervoso. Não consegue pulverizar, chuta a pulverizadora, entendeu? Então, ó, pra quem nunca viu, aqui nós mostramos o cal virgem. E aqui, pra quem nunca viu, que tem gente que nunca viu, né? Esse aqui é o sulfato de cobre, que já está bem moído. Às vezes, ele vem em pedra, tamanho de bolinha de gude. Ele derrete do mesmo jeito. Só que, normalmente, o pessoal já tritura, já vende ele triturado. É mais fácil pra derreter, pra quem é pequeno, né? Mas, às vezes, a gente compra de saco de 25 quilos, que, normalmente, o melhor cobre, ou vem do Chile. No mundo, os melhores cobre. Ou é o Chile, ou que vem da Inglaterra. São os mais puros que tem no mundo. Normalmente, ele vem tamanho de pedrinha de bolinha de gude. Saquinhos de 25 quilos. Mas, às revendas, eles moem e vêm de pacotinho de quilos, assim, ó. Parece sal grosso de churrasco, ó. Esse é a calda bordalesa com cal virgem. Me falaram, que tem um vídeo meu, que eu falei que, quando faz a calda bordalesa, pode e deve misturar o enxofre e cúmulo junto. Eu nunca poderia falar um negócio desse. Estão falando o que eu falei, que é pra misturar o enxofre junto com a calda bordalesa. Isso não existe. Se eu falei, ou eu devia estar sonado, porque eu não posso errar um negócio desse. Ou o Virgílio bebeu, que ele bebe muita pinga, e bêbado fiquei eu, porque eu não ia falar uma barbaridade dessa. Então, dizendo o que eu falei. Eu quero ver esse vídeo, e se eu falei uma bobagem dessa, a culpa é tua, Virgílio. Eu nunca ia falar uma bobagem dessa. Então, o que a calda bordalesa aceita é algum adubo foliar junto. Mas o adubo foliar, seja ele qual for, tem um jeito de colocar. Parece à toa que eu vou falar, mas não é. Primeiro a gente derrete um pouco do adubo foliar na água, derrete um pouco, põe naquele tanque de água. Primeiro derrete, tem jeito, isso importa. Pra calda bordalesa, derrete um adubo foliar na água um pouco, joga no tanque da água primeiro. Depois se faz o processo do cal e do sofá de cobre. Primeiro já vai derretido no tanque o adubo foliar. Ele reage melhor. Não se mistura o sulfato de cobre com nenhum outro produto. Pode pôr um pouco só de adubo foliar. Só o sulfato de cobre, a cola bordalesa, ele gosta de sozinho. Porque além de ser um baita fungicida, ele também é adubo foliar. Porque cal tem cálcio. E o cobre é um micronutriente, ele é um baita adubo. Então essas duas misturas, além de ser fungicida, o adubo foliar da própria mistura do cal e do cobre já é um pouco de adubo foliar para a planta. Mas nada impede de uma vez por mês uma dosagem pequena de adubo foliar. Pode pôr ou quando você está passando um enxofre de agricultura para pulverização, que um deles é o cúmulos. Ou se você fez um pouco da cauda bordalesa, pode pôr um pouco do adubo foliar. Uma vez por mês, quantidade pequena, o pomar aceita bem. Quantidade pequena. Está mostrado? Está? Então agora eu vou fazer um exemplo de pulverização. Já colocamos aqui os 5 litros. Tudo limpo, tudo maravilhoso. Lógico que eu não estou com a roupa adequada. Eu pulverizo com manga comprida, um lenço na cara. Não pode ficar tomando banho de calda bordalesa também. Não é assim, né? Depois que você pulverizou, lava a mão com sabão ou com limão para o cobre não deixar a pele um pouquinho manchada. Então lava imediatamente a mão com sabão e pode passar limão ou vinagre. Lava bem o seu equipamento depois que você usou. Água nova dentro do tanque. Bombeia, bombeia. Usa água limpa para sair o resto do caldo que está aqui dentro. Joga água e guarda o equipamento já lavado por dentro e por fora. Vamos lá. Aqui, pessoal, o que a gente fala, olha. Eu vou mostrar de um jeito que é errado. Talvez alguém está fazendo isso. Olha o errado. Repara, não sei se vai dar para filmar bem. Aqui ele está indo em jato. Errado. Jato. Não pode em jato. Fica assim escorrendo. Acumula tanto produto que ele vai acabar queimando a folha. Mesmo com pH 7. Ele queimaria por acúmulo de produto. E pulveriza mais por baixo da folha. O certo é arrumar o bico. Olha lá. Agora é o correto. Olha, bem leque, longe, 40, 50 centímetros de lonjura. Está indo a nuvem e não encharcando por baixo da folha, que o mofo dorme embaixo da folha. Por baixo das folhas. Não se preocupa para a saia na frente. Não. Eu primeiro passo embaixo com a minha máquina, toda a folha por baixo. Se der tempo, eu passo por cima. É uma passagem rápida. É isso. Estou longe. Estou quatro palmos longe da planta. A nuvem cair. É nuvem. Não é jato. Por isso também deve ter folha queimando. O pessoal fala, mas o pH estava 7. As pontas das minhas folhas queimou todas. Falei, não podia queimar. Então tem uma preocupação de encharcar. É só uma nuvem. Não é encharcar. É isso. A nuvem. E por baixo. O mais importante é baixo. Que o mofo mora embaixo. Não mora em cima da folha. É por baixo. Olha agora a diferença. Repara. Olha aqui como é uma nuvem. E olha aqui onde a gente esguichou. Vai cair na minha mão. A folha é toda molhada. Vai queimar isso aqui. Olha a diferença aqui. Dá para perceber? Aqui está encharcado. Aqui tem umas gotículas. É diferente passar perto e longe. Com o bico aberto ou o bico fechado. Lógico que é diferente. Então tem gente passando no sol quente. Errado. Provavelmente o bico muito perto da folha está fazendo assim. Deixa eu mexer outra vez aqui. Tem gente... Vou fazer mais ou menos assim. Com certeza é isso. Vamos ver uma parte... Aqui não vai cair a folha. Tem gente fazendo assim. De vez que está três pomos longe, ele está assim. Isso é o maior erro do mundo. Esse gotejamento. Isso é terrível. Porque vem o sol. Aumenta a incidência de luz nessa gotinha. A luz do sol. Essa gotinha vai aumentar a insolação. Porque essa gota d'água aumenta o raio solar na folha. Aí ele queima toda a borda. Porque ele espirrou. Aí ele fala... Não, mas eu fiz o PH7. Esquece o PH7. Você está colocando o excesso na cara. Na cara. Não, não é assim. Não é isso. Sempre está fazendo errado e não passou por baixo. É leque aberto. Olha a diferença. Leque aberto. Olha a diferença aqui. Olha o que eu fiz agora. Olha a diferença dele. Olha a diferença. Aqui está escorrendo. Imagina o sol batendo aqui agora. O que vai acontecer nessa gotícula? Vai queimar as pontas da folha. São detalhes, viu pessoal? Detalhe que tem que ter paciência e treino, tá? Ninguém nasceu sabendo. Eu acho que agora foi o suficiente. E também uma coisa que se esquece de fazer. Que eu faço direto quando eu estou pulverizando. Quando eu vou começar a pulverizar a videira. Muita gente já começa só pelas folhas. Eu já começo diferente. Eu começo no tronco. Primeira coisa, eu lavo todo o tronco. De cima até embaixo. Que o cobre é um baita defensivo. Cicatrizante. Olha, primeiro eu lavo o tronco. É hábito meu. Depois eu vou para o pé das folhas. Aí, primeiro é tronco. O tronco aí sim, você pode chegar perto e escorrer. No tronco pode escorrer. Deve escorrer. E nas folhas, longe. Isso é o maior tratamento. Por isso que aqui as plantas devem viver muito. Porque a vida inteira nós lavamos tronco com cobre. Todo mês. Todas as laranjeiras, tudo é cobre. Bem passado. Eu acho que é um dos motivos também que nossas plantas vivem bastante. Não dá doença no tronco. Eu acho que é um dos motivos também que nossas plantas vivem bastante.